O Bragantino tá valendo, começa o jogo! Seja bem-vindo a mais uma transmissão da... Juninho Capixaba, ele vem pela esquerda, marcação forte pra cima dele E o Atro acabou pegando a falta, ali a repetição, olha o Rony, ó, como saiu correndo Atrás do Juninho Capixaba Ele levantou os dois braços, acabou reclamando que não foi falta, o Atro deu Renato Macília, boa noite Mais uma vez por ali, vem o cruzamento do lado direito do Jadson O chute pro gol, o Everton só acompanhou, primeira finalização Aí você vê o Alejandro, né, que é um dos artilheiros do Red Bull Bragantino Olha o Arthur chegando, Piqueires, a marcação já passou pelo Piqueires, tocou na frente Tentativa era pro Aderlan, bola ficou de graça com o Everton e o Arthur fica sentindo, hein? Caído o atacante do Red Bull Bragantino Pra mim foi falta Ele até deu a lei da vantagem Agora, não concretizada Ameaçou fazer o cruzamento, ele vai chamar a marcação pra cima dele Matheus Fernandes Foi no corpo do Dudu Dudu caiu, pediu a falta Falta marcada, favorece o Palmeiras E pode levar perigo Você falava, Dudu É, falta perigosa pro Palmeiras Dudu sempre na jogada individual leva perigo A forma do Bragantino não deixar o Palmeiras jogar é ficar com a bola Principalmente nos primeiros 15 minutos, que é o que a gente vai ver Rafael Veiga posicionado Mesmo acontecendo com o Gabriel Menino Ele joga pra dentro da área Bora desviar, descanteio Lado direito, favorece o Palmeiras E você, torcedor do Palmeiras, tá acreditando? Vai lá, hashtag Paulistão na Record Pra você mandar sua mensagem Participar com a gente Bora, passou por todo mundo Sobra do outro lado Rafael Veiga Cruzamento Murilo Pra fora Subiu lá no terceiro andar O Murilo Pra fazer essa cabeçada E a gente tá revendo A bola rondando a área do Red Bull Bragantino Puxou pra perna esquerda O cruzamento Segura a trave A bola tava chegando pro Dudu Olha a repetição do lance Houve desvio no meio do caminho Escanteio que favorece o Palmeiras Por outro ângulo, ó Como chega o Aderlan Corte providencial, hein? E olha a área piqueira isso Olha que passe pro Dudu Vai fazer Cruzamento Tirou da Lise Rafael Insistiu Bora desviada Escanteio pro Palmeiras O passe pro Dudu Passe Quase sai o primeiro gol Olha o toque De cabeça Gol É do Palmeiras Rony Rony com a número 10 Aos 12 minutos de bola rolando De tanto pressionar O Palmeiras faz o primeiro Na bola parada Comprança de escanteio O Rony Faz mais um Faz o quinto gol dele Do campeonato Rony de cabeça Logo no início do jogo O Bruninho Chegando pra finalizar Você tá revendo o lance Você tá revendo o lance, ó Como ele já recebeu Ajeitou E bateu A bola passa por cima Do gol defendido Pelo Everton Então como eu falava, né? Se o Palmeiras Realmente for o líder Geral na primeira fase Vai jogar Quarta de final Pro Rony Vem o cruzamento Bola desviada No meio do caminho O Cleiton Evitou a saída da bola Seria o escanteio, né? Olha aí o Gabriel O menino ganhando Olha que drible bonito Na hora de tentar o passo Foi bloqueado ali Ele tá sentindo até agora A entrada que recebeu, né? O Rafael Veiga Na sequência o passo errado Vamos ver se o jogo vai parar Por causa do Rafael Veiga Que tá caído aí É, foi na hora que ele tentou o par Vamos ver se vai chegar Chegou o Hendrick Ele tentou o drible Tentou uma cavadinha lá dentro da área O atro paralisou Já havia marcação de impedimento Do ataque do Palmeiras Do lado direito Maneira Sobra ainda é do Red Bull Bragantino Opa, ficou por ali Gabriel Menino foi lá Brigou pela posse de bola Ele vai pro chão Falta marcada E cartão amarelo para o Hendrick, hein? O Everton vai lá Olha, o Everton tá uma fera O Piqueires também Porque sobrou o amarelo para o Hendrick, hein? Jogadores do Red Bull Bragantino Cercam também Tentou fazer um corredor ali Pro Everton não chegar no árbitro Confusão O Everton sai lá do gol e vem aqui E isso fica muito ruim pra vitragem A imagem do goleiro sair lá de onde ele tá Pra vir reclamar Atravessar o campo Tudo porque uma... Direção do Dudu Bola chegou pra ele Dominou bonito Na perna direita Ele bate Pro gol Cleiton pegou Jogada bonita Começaram a inversão de jogo, ó Olha a matada do Dudu Ele prende Já na perna direita Cheio